Desta vez moradores do bairro Paraíso do Sul, eles reclamam da falta de infraestrutura na região. A gente vem aqui ao vivo para conversar com uma Luciana, minha filha, Luciana Góes. Olha a situação, você nem falou ainda, mas a gente já está vendo, não há infraestrutura alguma, não há pavimentação, eu estou vendo ali lama, eu acho que tem até esgoto a céu aberto, é isso mesmo? É isso mesmo, viu Jéssica, você descreveu bem, inclusive no seu comentário da matéria anterior, por aqui falta o básico. Como você já observou, não tem sequer asfalto, esgoto a céu aberto e aí gera tudo o que a gente já conhece, muito mosquito, riscos de doenças e principalmente o cansaço da população, impedir e exigir um direito que é da população. Vocês moram aqui há mais de 10 anos, 10 anos convivendo com essa mesma realidade, realmente não é fácil, né? Bom dia. Bom dia, não. Desde quando eu fui morar aqui, que aqui é assim. Quando chove, enche de água, as casas, tem casa de algumas pessoas que enche bastante, que a pessoa tem que botar um batente. Na minha mesmo, eu tive que fazer um murinho no portão, do portão para dentro, para não encher de água. Quando chove, tudo piora mais ainda, né? Isso. E agora imagina, por aqui tem até umas crianças já indo para a escola, ou seja, a criança, quando passa, passa na poeira, passa no esgoto, quando chove, passa na lama. E você que tem criança pequena, dá até medo, né, de deixar brincar aqui? Sim, dá até medo. E meu filho pega várias micoses daqui, eu tenho que gastar com pomada, com remédio. E é assim, né? O prefeito nunca vem aqui, ele nunca veio aqui, a parte de cima, você viu que é calçada, e aqui não. Sem contar as outras ruas, que não chega água. Aí, né, fica a questão. Casa alaga, móvel estraga, e o prefeito nem aí, né, para nós. Você tem o esgoto bem na sua porta, né? É, bem na minha porta. Meu filho mesmo não pode nem brincar na porta, né? Porque se brincar, pode pegar micose, ainda pega, né? Pois é, a gente está aqui na rua 48, né? Como a gente já mencionou, o Paraíso do Sul, que tem outra rua 48 também, e nesta aqui a situação é pior, porque é em toda a rua que a gente vê esgoto a céu aberto. A gente vê, realmente, vocês precisam lidar com isso diariamente, sem solução. Sim, sem solução. Inclusive, lá em cima também, aí chove, fica cheio de buraco. Carro, carro, de aplicativo, é difícil entrar aqui. E... É complicado, né? Até porque, como ela falou, carro do aplicativo. Se precisar de uma ambulância aqui, tem até dificuldade de entrar, né? Isso mesmo. Tem um rapaz conhecido meu, que ele... De três dias na semana, ele vai fazer fisioterapia. E para chamar o carro, se ele tem que estar lá 11 horas da consulta, ele tem que começar a chamar o carro 9 horas da manhã, porque é difícil de aceitar. Justamente porque aqui é assim, cheio de buraco, os carros não querem vir. É difícil de chamar um carro de aplicativo para poder sair em uma emergência. É difícil porque eles não vêm. E eles estão certos praticamente, né? Porque quem vai querer andar, colocar o carro em uma rua cheia de buraco, arriscado, quebrar alguma coisa no carro, que às vezes o valor da corrida não vale nem a pena, o conserto do carro. Pois é, agora imagina, a gente vê aqui as imagens, justamente o esgoto circulando por aqui, aqui já muito mosquito, justamente nessa água que está parada, que é suja, cheia de limo. Mais à frente, a gente já observa outros pontos também, que acumulam água, muito buraco, muita lama. Agora eu peço justamente para a gente imaginar, imagina isso aqui em dia de chuva, como não fica, como elas falaram, né? Alagam as casas e imagine para você poder sair de sua residência para ir trabalhar, as crianças irem para a escola, como é que fica essa situação. São 10 anos, não é um problema de agora, é um problema recorrente. E que a gente sabe, né? Se fosse nenhum bairro nobre, essa realidade não seria assim, não. Volto com você, Jéssica. Meu Deus do céu! 10 anos nessa situação, isso não existe. A gente está falando do Paraíso do Sul, que fica lá na zona de expansão da nossa capital, aqui em Aracaju, na região sul da nossa cidade. Um lugar que já deveria ter umas condições melhores e um projeto também de infraestrutura para esses moradores. Porque você imagine o morador adoecer aí no Paraíso do Sul. Como é que a ambulância vai entrar nessa localidade? Não tem condições em dias de chuva, então nem se fala. E olha que nós já vamos entrar no período chuvoso, na quadra chuvosa, que é quando certas regiões da nossa cidade alagam mesmo, não tem a menor condição dos moradores transitarem. E olha, esgota céu aberto. Minha gente, isso aqui é falta de saneamento básico e é problema de saúde, saúde pública. Nós estamos em uma epidemia de dengue no nosso país. Graças a Deus, Sergipe e Aracaju ainda não foram atingidas pela pandemia. Não foram atingidos, porque o nosso estado, nossa cidade. Mas você veja, se continuar assim dessa forma, do jeito que está, a gente vai ter sérios problemas com a saúde da nossa população. E aí não adianta fazer mutirão, não adianta você fazer a sua parte no seu quintal, na sua casa, se nessa localidade e em outras também não existe saneamento básico. Não adianta. É saúde pública para a nossa população que está faltando. Condições de moradia, de vivência, são direitos básicos e que não estão sendo cumpridos. Então eu imagino que a EMURB tenha um projeto de melhores condições de vidas para essas pessoas. Nós já fomos atrás de respostas e seguimos à disposição, aguardando um retorno EMURB. Existe uma proposta de melhoria de vida para esses moradores? Seguimos à disposição.